Música Ôi, sertão! Piriric, 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 uma cancela Niiiim, vá! Olá, vaquerama! Vocês sabem que eu gosto sempre de trazer vocês para as melhores vaquejadas, né? Pois é, hoje eu estou aqui no Parque União. Eu estou em Jabitacá, município de Garaci, aqui em Pernambuco, para mostrar a nova estrutura da vaquejada. Fabiano aqui fez um investimento pesado, realizou um sonho de menino e trouxe para cá o melhor da vaquerama brasileira. Quer saber de tudo? Acompanhe agora aqui com a gente, acompanha. Ei, está vindo Jabitacá, um pedacinho do sertão. Terra que o vaqueiro leva, saudade no coração, de correr tanta boiada, na primeira vaquejada aqui do Parque União. Jabitacá é distrito de Iguaraci, fica na região do Pajeú Pernambucano. Aqui fica o Parque União, uma realização do Fabiano Rabelo e a família, que é nascido aqui, mas há muito tempo é empresário em São Paulo, na capital mesmo. Esse era um sonho que eu tinha em fazer um parque de vaquejada na cidade do Marci, toda a vida eu gostei de vaquejada. E não tinha condições de fazer, aí viajei para outro estado, para o sul do país e comecei trabalhando e organizando. Está aí, com uns 10 anos que a gente mexe e agora está pronto ainda não, mas está quase pronto. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta aérea aqui pelo parque e ver o que já está pronto nessa estrutura do Parque União em Jabitacá. Somente de cima podemos ter uma ideia de como é grande essa estrutura. O Parque União surpreendeu pelo estacionamento, amplo e completamente plano, pela estrutura de banheiros, pelo atendimento, a qualidade da boiada, mas a pista foi o que mais chamou a atenção aqui. Pista boa, bem feita, bem forrada, a estrutura aqui está de parabéns aqui, o dono da corrida, pela estrutura dele, a boiada, tudo de parabéns aqui nisso. Rapaz, a estrutura está de parabéns, o cara fez um empreendimento que a vaquejada precisa, está de parabéns mesmo. Uma super estrutura, um parque bonito, uma boiada boa, é tudo que a vaqueirama quer. Olha lá, uma ótima pista, bem forrada, com uma estrutura boa, bons banheiros, estacionamento bom, tudo aqui é bom. Boiada foi outra grande preocupação aqui da organização. Por isso, o Verde Boba ficou responsável por separar e classificar os bois por tamanho. Uma boiada extra, nobral. Rapaz, eu estou no parabéns, eu não acertando desde aqui, conseguiram uma boiada aí boa, mais de 600 bois, está sobrando boi aí, que é o bom para mim, e está de parabéns. Outro cuidado foi quanto à equipe de veterinários, minha gente, que além de estarem prontos para qualquer ocorrência, também eram os inspetores do bem-estar animal. Nato, quantos profissionais você tem trabalhando aqui? Hoje estamos em quatro profissionais, médicos veterinários e zootecnistas, entre eles. Claro que houve a preocupação de montar uma estrutura para o bom desempenho dos inspetores da BEVAC. É uma estrutura bastante... E aí 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 Vamos ver aí os melhores colocados. Em quinto, Luiz Antônio e Saulo, custódia Pernambuco. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Maria das Neves Vaquejada é nosso esporte Cavalo é nossa paixão Tô dando uma olhadinha aqui no Instagram da Companhia do Vaqueiro Tem imagens exclusivas no nosso Instagram Você já tá seguindo a gente? É arroba Cia do Vaqueiro Oficial No Instagram Temos também o Facebook do programa E você pode seguir a gente também lá no Youtube Com programas exclusivos pra vocês Aqui nessa festa em Jabutacá Sabe o que aconteceu? Um campeonato, um torneio internacional de coleu Coleu é como a vaquejada é chamada Em países da América do Sul Da América Central e também na América do Norte Nós mostramos essa festa Conversamos com esses vaqueiros E vocês vão ver agora aqui no programa No sábado uma solenidade aconteceu com a presença de autoridades E de convidados internacionais Vaqueiros do Uruguai, México e Colômbia Prestigiaram a vaquejada do Parque União Convidados pelo Dr. Tony Madureiro Gilmar da Bacia e é claro Do Fabiano, organizador aqui da festa Daqui a pouco vamos tentar conversar com os vaqueiros Que vão mostrar o seu trabalho no coleu Como é chamado em seus países Vamos ver aí como é que foi a solenidade Que marcou a primeira vaquejada do Parque União Aqui em Jabutacá O 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 A estrela da festa A estrela da festa A estrela da festa Amém. Amém. A vaquejada foi tão diferente. Estiveram aqui representantes da vaquejada, ou coléu, como é chamado em seus países, da Colômbia, Uruguai e México. Deram um show aqui em Jabitacá. O primeiro a descer na boiada foi Tim Ávila, da Colômbia. Depois, Luiz Marco Penha, do México, que usa a perna para derrubar o boi. Em seguida, a dupla Uruguaia, demonstrando a raça dos vaqueiros do Sul e fazendo valer o boi. Logo em seguida, conversamos com essa vaquerama internacional. Roberto, o que você achou da festa aqui? É espetacular. É uma festa, como dizem vocês, realmente muito boa. Agradecer muito aos organizadores, a organizar a Tony Madureiro, a Gilmar da Bacia, como dizem vocês, para nós, Gilmar da Silva. Realmente é espetacular. Um público fantástico. Gostou da festa? Sim, muito, muito, muito me gostou. Gostou demasiado. Muito bom. A sua vaquejada, o coleu, é diferente da nossa. Você passa a perna no rabo do boi. E isso sempre acontece lá? Essa é a técnica usada lá para derrubar o boi? Sim, em México, sempre. Todo o tempo é a técnica com a perna. Todo o tempo. Existe muita semelhança entre a nossa vaquejada e o coleu colombiano? Não. Há muita diferença. Porque aqui se colega e se mete o toro em uma franja. Allá em Colômbia, se colega livre, antes de uma linha. Ou seja, aqui o cavalo abre. Lá você passa direto com o cavalo. Aqui tem que tumbar o toro dentro de uma franja. Allá em Colômbia, se colega em uma só direção e os caballos passam direto. E aqui os caballos buscam, se abrem. E para isso nos queda difícil. Por isso me tocou colear como vocês coleam. Porque para mim me queda difícil, porque eu colego a duas mãos e llevo o corpo suelto. Não me dá tempo de que o cavalo se sujete ao meu corpo. Podemos assegurar que em outros eventos aqui em Pernambuco ou fora, ou em outros estados do Nordeste, representantes de outros países podem participar com mais frequência do nosso coleu, da nossa vaquejada. Essa é a minha proposta junto à diretoria da Confederação Mundial de Vaquejada. Como presidente, eu tenho ainda mais essa obrigação. O Jumar falou sobre o convite que ele recebeu para organizar essa festa aqui. Outro dia, nosso amigo Fabiano tinha um projeto de fazer um parque de vaquejada na cidade dele. Era um sonho que ele tinha que fazer. E realmente ele achou, como eu sou do meio, sou uma pessoa bastante conhecida no meio da vaquejada, e ele mora em São Paulo, e não tinha como estar aqui chamando o povo para a vaquejada. Então ele me chamou, perguntou se a gente podia ajudar ele a realizar esse sonho dele. O prefeito locutor que comandou a festa da pista também ficou impressionado com o que viu aqui. A gente não imaginava que aqui no sertão do Pajéu fosse ter uma mega estrutura dessa. Está de parabéns, o Fabiano Rabelho, toda a família. E montaram uma super vaquejada. Você está vendo essa entrada aí? É por ali que os vaqueiros entram para começar a descer na boiada. E daqui a pouco tem a categoria profissional, a principal da vaquejada aqui, da Companhia do Vaqueiro. Sai daí não, macho. Pedido de amigo. Volte já já. Eternal Rojo Sam é o garanhão que produz os campeões do ARA GCM. Matrizes de qualidade com linhagens Roland Easy, cheio de Apollo Bars, Rochão e Dance Boys Keep. ARA GCM, produzindo qualidade para vaquejada. A Casa do Garanhão Eternal Rojo Sam. Coberturas pelo telefone 839-9922-7770. Santa Rita, Paraíba. Teresina tem uma loja que facilita a vida do homem do campo e do criador. Pompeu Rações tem implementos agrícolas, rações para pets e para animais de grande porte. Para o seu Aras, rações de qualidade e medicamentos dos melhores laboratórios. Pompeu Rações, qualidade no campo, na Avenida João XXIII, no São Cristóvão, em Teresina, Piauí. Telefone 86-3233-5830. Um lugar de muitos cenários para relaxar e curtir a natureza. Na Pousada da Paixão, você é o personagem principal de um roteiro inesquecível, que mistura traços da arquitetura do tempo de Jesus com todo o conforto que você e sua família merecem. Tudo isso na Cidade Teatro de Nova Jerusalém. Sossego e emoção em um cenário especial. Pousada da Paixão. 3732-1574. A MC Rosal Viagens está preparando um Réveillon diferente para você e sua família. Oito dias em Lisboa com pacotes a partir de R$ 4.320,00 em até dez vezes, sem juros, no cartão. Uma viagem inesquecível para Leymar e conhecer uma das mais belas cidades do mundo. Réveillon em Lisboa é com a MC Rosal Viagens. Faça sua reserva pelos números 813721-1654 ou 819-9350-6076. E boa viagem! Ô macho velho, eu tô de volta, mas não se bula bem não, porque agora tá na hora da agenda da companhia. Grandes Leilões e o melhor da nossa vaquejada. Assunte aí, mais eu. Em Lagarto, o Sergipe é o Parque Zezé Rocha que vai receber a vaquerama de 30 de agosto a 2 de setembro. Serão R$ 250 mil em prêmios, grandes shows e aquela boiada já conhecida da vaquerama. Essa festa toda com cobertura completa da sua companhia. Serão R$ 94 mil em prêmios na primeira grande vaquejada do Parque Maria das Neves em Pedra, Pernambuco. Anote na agenda, macho. Será de 6 a 9 de setembro com boiada extra, 100% mobral. Ainda vai ter cavalgada, festa para os vaqueiros de toda a região com a recepção do Grupo Maria das Neves. Zé Osório, Osorinho, Fernandinho e Robertão estão preparando tudo para fazer dessa uma vaquejada inesquecível. Garanta sua presença, macho. A sua e de sua família. Cobertura total da sua companhia do vaqueiro. A cavalgada da missão em Aroazes-Piauí será nos dias 28 e 29 de setembro. Uma festa que fortalece a religiosidade e conta a história da cidade, do período colonial e do império que marcou essa região. Participação dos vaqueiros e moradores de Aroazes e também vários municípios do Piauí e até de outros estados. Marque na sua agenda e participe da cavalgada da missão. Dias 28 e 29 de setembro em Aroazes-Piauí. Organização, Ordem dos Cavaleiros da Missão dos Aroazes. O Parque Acauã recebe o Brasil Vaqueiro para a terceira grande vaquejada do Rochão. De 31 de outubro a 4 de novembro em Garanhuns, Pernambuco. Ainda tem o esperado leilão Dom Rochão com genética campeã e compravada na vaquejada. Participe de uma das maiores vaquejadas do Brasil com 230 mil reais em prêmios. Cobertura completa da sua companhia. Aqui é onde a vaqueirama esquenta os animais. A estrutura bem montada aqui pelo Fabiano e pela equipe do Parque União, viu? Mas ó, esse pessoal aqui é aspirante. Está terminando a disputa do aspirante, mas daqui a pouco tem outra disputa. Vai ser o que não? Ô, Osorinho, por favor. Daqui a pouco a disputa de quê, hein? Daqui a pouco começa a disputa do profissional, Nilson. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ver mais um pouquinho dessa festa e daqui a pouquinho a disputa do profissional. Para realizar uma festa como essa, todo detalhe tem que ser observado, minha gente. A limpeza aqui foi feita pela melhor equipe. É, assim, nós temos a intenção de manter limpo. Porque as pessoas percebem que quando está um ambiente limpo, um ambiente agradável, ela, quando vai jogar alguma coisa, ela olha as lixeiras, olha, ela sente, assim, não sente-se a vontade de jogar nada no chão quando o chão está limpo. Aliás, muita gente trabalhou nessa vaquejada. Por isso, tudo saiu como planejado. Na verdade, nós temos um quadro de funcionários a nível de pista, a nível de estacionamento. Temos em torno de 60 funcionários à disposição do parque aqui. Fora, locutores, juízes, que é a equipe formada por quatro locutores, cinco locutores, aliás, quatro juízes. E está tudo show de bola, porque ainda está em bom andamento. O clima está ajudando, está um frio bem gostoso aqui no Pagiaú. Tudo propício para ter uma vaquejada favorável. Fabiano, está de parabéns por a estrutura, a vaquejada já habita cá. Muito, assim, vaqueiro, graças a Deus. E o próximo ano vai ser melhor ainda, fé em Deus. Depois dessa conversa, fui visitar alguns dos caminhões aqui pelo parque. Dio Prefeito, como é que é para você participar de uma festa como essa, a primeira vaquejada aqui no Parque União? Nós estamos muito felizes, né, Nilson? A gente está acompanhando a vaquejada. Graças a Deus o grupo já está com as cenhas batidas aí, com o Robertão, com o Zé Osório, no Márcio. E a gente está chegando hoje para prestigiar o evento. E, se Deus quiser, também bater nossas cenhas. Você é arretado. Faltou aqui o doutor Fernandinho, que deve estar trabalhando. Aquele cara vai trabalhar até dia domingo. Agora, me diga uma coisa, gente. Como é que é para você, com o Fabiano, estar recebendo esse povo todo aqui na tua terra? Nilson, para a gente é um prazer. Um lugar pequeno que nem esse está todo mundo aqui. A gente é um prazer muito enorme. Maravilha. Daqui a pouco eu vou falar com você, viu, Canhão? Eu quero falar com você, seu cabra. Você disse para mim que ia correr máster, amador, aspirante profissional. E se tivesse uma vaque até o feminino, que conversa é essa, Zé Osório? Pois é, rapaz. Para vir num parque desse, pegar um grupo de empresários, que saem daqui tão jovens. E depois de muito tempo, construir um parque desse, numa região dessa, tão carente. A gente tem que dar todo apoio. Enquanto eu não bater uma ceia, eu não paro de correr. Agora, Canhão, para você que está aqui nessa região, que você conhece muito bem, que você conhece bem o sertão, o que é que significa uma festa como essa, nesse sertão sofrido nosso? Olha, essa festa, essa vaquejada é muito importante para nós que somos nordestinos. E a região aqui de Jabitacá, agora, vai ser conhecida em nível nacional pelo seu programa. E a gente agradece a todos que estão presentes. Aí a gente chega no outro caminhão, pensa que a conversa aqui é só sobrevaquejada. É também. Mas aí a gente encontra outra autoridade do aboio, que é meu amigo Ceguinho. Que é abarretado. Ceguinho, se fosse para tirar um verso, para falar desse parque, qual seria a sua inspiração? E aí, ô Nilson, nesse momento, é grande a satisfação, aqui no Jabitacá, nesse querido sertão, é o parque mais bonito que já vem na região. Grande Ceguinho, boiador, aqui no caminhão do meu amigo Nailson. Nailson tem muito de falar, mas eu quero só um palavrinho sua. Gostasse ou não da festa? Tá ótimo. Aí, tá vendo? Agora deixa eu conversar aqui com o porta-voz da família, Assunção. Meu amigo, vou dizer uma coisa. Eu soube que você já está de 100 batidas, né? Já respirou aliviado. Mas o que você achou da estrutura montada aqui? Corrida tá top. Corrida do nosso amigo Fabiano Rabelo. Ele que é meu amigo particular. Corrida com água boa. A boiada nem se fala nisso. Tá aqui mais uma prova de que caminhão de vaquejada é família, minha gente. O meu amigo Romero Urquiza trouxe pra cá duas seguras que brevemente vão estar marcando o seu espaço de vaquejada. Primeiro esse aqui, ó. Romerinho Urquiza. Daqui a pouco ele fala com a gente. Esse aqui é o futuro doutor Paulo Urquiza. Será que brevemente, Paulo, a gente vai ter aí um vaqueiro médico? Se Deus quiser, daqui a pouco. Tá me formando daqui a uns anos. Tá dando show aqui nessas fichas de vaquejada. É bom estar aqui com a família, né? Bom demais. Maravilha. Ó, esse outro camarada aqui tem um histórico também interessante. Apesar da pouca idade, 10 anos, é isso mesmo, Romerinho? 9. Ai, tá vendo? Eu já chamei ele de velho. Ele é campeão brasileiro na sua categoria na prática do judô. E importante. Gosta de vaquejada. Gosta de estar com o pai. Mas nem sempre foi assim. Teve uma época que você não queria saber de vaquejada, né? Sim. Como é que foi isso? Foi que eu quase que caía na vaquejada. Aí parei mais. Porque eu fiquei com um pouco de medo de cair e me machucar. Aí eu parei um pouquinho. Aí agora eu tô voltando. Agora sabe quem fica babando ouvindo essa conversa toda? Esse camarada aqui, ó. Aquele se enche de orgulho. E não é pra ser diferente, né, Romero? Ver o Cílios com esse tipo de conversa, falando de vaquejada e falando de futuro, eu acho que pra você é um motivo de orgulho extraordinário. Ah, rapaz, eu só tenho que agradecer a Deus estar com meus filhos aqui. Paulo Fernando comigo agora batendo esteira. Já estamos na segunda rodada aí. Aqui na vaquejada de Jabitacá. Espero ganhar um prêmio junto com ele aí. E só tenho que agradecer a Deus por tudo. Por estar proporcionando isso a mim aqui. Está perto da minha família. Bom demais, minha gente. Essa vaquejada marcou o retorno de um velho conhecido dos prêmios pelo Brasil. Mas bons deram pelo prêmio aqui do Parque União. Giovana Ferreira, esterada pelo Robertão, representou o Grupo Parque Maria das Neves de Pedra e foi a grande campeã. Geovana, correr entre os meninos é diferente? Como é que foi pra você essa experiência? Assim, foi muito diferente pra mim, porque eu sempre competo mais na classe feminina. Nunca tinha competido assim na classe jovem. Tinha corrido só uma vez, mas infelizmente não deu certo, porque tinha de não dar certo, porque é sempre na vontade de Deus. E graças a Deus, a segunda vez que eu estou correndo no jovem, graças a Deus me classifiquei. Deu certo, graças a Deus. Retado, não é mesmo? Depois foram os profissionais que entraram pra fazer bonito. Os quatro que vamos mostrar racharam o primeiro lugar. Vamos vê-los na pista por ordem de senha. Tem quarto, Gêneson Borges e Gilson Sampaio. Parque Doutor Reginaldo Sarmento, Inhambupe, Bahia. Inhambupe, Bahia. A credência deve ser lá pra faixa, pra me dar pra pegar o lugar. Parabéns. Leve caminho já, vem cá. Gilmar da Bacia e Júnior do Tigre. Parque União, Jabita Cá, Pernambuco. Parque União, Jabita Cá, Pernambuco. Parque União, Jabita Cá, Pernambuco. Parque União, Jabita Cá. Parque União, Jabita Cá. Gilson Sampaio, botando o Dom Quick Easy e Jackson Séris na esteira. Grupo Clóvis Paiva, Ribeirão, Pernambuco. Passa a volta a dor, você já pode voltar, vem o Jorge Luiz. Vai, Gilson, descendo, vai pra faixa. Parque União, Jabita Cá. Na ceia mais baixa, Carlinhos Santos e Ezequiel. Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Parque União, Jabita Cá, Pernambuco. Parque União, Jabita Cá, Pernambuco. Valeu, dois. Festão, minha gente. O Fabiano agradeceu a todos e deu boas notícias para 2019. Dentro daquilo que esperava. Quanto está de cem, aquela primeira corrida. Um lugar meio distante das capitais, sertão velho. Mas deu tudo certo, graças a Deus, está dando até o final. Vai dar, se Deus quiser. Então, amanhã ano que vem, 2019, novidade na vaqueada do Parque União e Jabita Cá, Pernambuco. Tá, confirmado a sua proposta de fazer parte do circuito PEPB o ano que vem? Com certeza. Vai depender só do... Chegar num acordo junto com o presidente do PEPB, Bel. Estivemos conversando ontem ali, mas... Vamos chegar num acordo e vai dar tudo certo. Parabéns aí pela festa, viu? Obrigado. Parabéns a todos e obrigado a todos que vieram. Chefe da equipe, vaqueiro. E a...